E aí, está aprendendo a pescar, Hannah? Vamos voltar com o banquete, Jack. Vou mostrar a esse pessoal da cidade como pescamos em Oassum. Só tome cuidado para não ficar com uma cobra do mar presa na rede. O que é aquilo? É o novo esquema de Scharnhorst para manter os Thrasher longe do porto. É uma cerca elétrica flutuante. A voltagem é baixa, o suficiente para assustar os animais. E qual a fonte de energia? Um barco cheio de baterias. E precisam ter a cerca funcionando antes dos Thrasher chegarem. Está brincando. E funciona? Ainda não foi testada. Será testada agora. Toque o alarme. É um Thrasher. Para a esquerda. Vamos bater. Eles nunca conseguirão a tempo. Abandonar o barco. Não! Jack! Não! Qual é? Quer virar comida de peixe? Ele está entrando na cidade. No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nessa Terra Selvagem, um homem é invencível. Jack Tenret, defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Cadillacs e dinossauros. A partida de Hannah. Por que aquele trash ele entraria na cidade? É simples, estafamento. Os barcos pesqueiros devem estar acabando com o alimento dele. Mas a cidade é o último lugar para ele encontrar alimento. Tem certeza? O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse Thrasher criou um problema nessa cidade E nós teremos de fazer algo para ajudar Você chama isso de ajudar? Fale baixo, não queremos assustar os X Agora! Isso, puxe! Ana, acho que agora você pirou de vez Olha, quando se trata de comportamento de animais marinhos Quem mais entende é o povo de Uassun Ah, pessoal, o Sharn Horse vai adorar isso Jack, sabe a notícia que o último mensageiro de Uassun trouxe? Um livro sobre os X invasores? Uma oferta para eu voltar para casa e dirigir um novo projeto oceanográfico Acontece que é o trabalho com que sempre sonhei E em Uassun eles me valorizam Você não pode ir Acha que Uassun deixaria o que partisse numa situação como essa? Deu certo! Eles estão se instalando naquele prédio Hannah, o que você pensa que está fazendo? Estou tentando garantir que nunca mais aconteça o que aconteceu hoje Você acha mesmo que vou deixar aquelas criaturas asquerosas e fedorentas ficarem em nossa bela cidade? Veja bem, governadora Sharn Horse Sua cerca elétrica é uma boa ideia, mas... Já estou até aqui com suas ideias sem perna e cabeça Quero aqueles animais imundos fora daqui Parece que eles gostaram lá de cima Eu deveria usar meus conhecimentos para ajudar seu povo Eu quero eles fora, Hannah Se os X forem, eu vou Por mim, já pode ir fazendo as malas, queridinha Ah! Tudo bem, Hermes Passe para cá Ai! Ah, acho que preciso de um novo assistente Essa é boa Jack Sabe o que Sharn Horse me disse? Ei, eu te avisei Eu só estou fazendo o meu trabalho Só estou tentando ajudar Certo, transformando a cidade em um ninho gigantesco Você tem um jipe? Claro, lá atrás, mas... Hannah, o que está fazendo? Vou aceitar aquele emprego Vou para casa em uma Shun onde sou valorizada Hannah, não seja burra Não conseguirá passar sozinha pelo interior Porra! Espere, Hannah Por que não conversamos? Não preciso aceitar esse desaforo Já era hora de fazer algo por mim mesma e mudar Não entendo Por que ela saiu correndo daquele jeito? Você acha que foi algo que eu disse? Ah, você acha, é? Então, se ela está tão nervosa Pode ir embora Ela vai voltar logo, certo? Certo? Essa não! Eu sabia que devia ter virado para a esquerda Se eu conseguisse passar sobre essas pedras Você não sobreviverá nem um dia sozinha Eu vou com você Queira ou não queira Ok, mas não fale comigo Para mim está ótimo Qual é, Hannah? Não pode levar isso tão a sério Ah, é? Você vai ver! Hãna, seja racional Só quando você for Está me chamando de irracional? Por que não? Você também me chamou disso? Mas você está sendo irracional Assim como você A cerca elétrica está quase pronta, governadora Mas aquelas criaturas horrorosas Ainda estão ocupando o meu prédio Homens, vamos tirá-los daqui Ah, vamos lá Isso não vai dar certo Fugiu! Se não teimasse em me perseguir Isso não teria acontecido Se não tivesse fugido de mim Eu não teria perseguido você Ouça, Hannah O assunto tem muitos cientistas Aqui na cidade você tem chances De fazer algo realmente útil É, mas ninguém valoriza Eu valorizo Então restam somente a governadora E a população inteira contra mim É que eles não entendem você E acha que algum dia entenderão? Isso leva algum tempo Certo, talvez a ideia do Zack Tenha sido um pouco irracional Hã? Agora foi demais! Eu vou para o Ossum E sozinha Por mim tudo bem Estou por aqui com ela São todas iguais Exigentes, emocionais e lógicas Por mais que eu viva Nunca entenderei o povo de Ossum Mas o que está... Minha nossa! Quem disse que eu preciso de um monte de cidadãos cabeças duras e arrogantes? Principalmente Jack Tenreck. Jack! Se não é o grande Jack Tenreck. O que sobrou dele? E você sabe quem eu sou? Claro, é Lars Stryker. Era o capitão da guarda urbana. Até Sharnhorst exilá-lo na terra inútil. O golpe militar foi uma ideia idiota, Stryker. Mas vejo que você se voltou para coisas maiores. Você não faz ideia de como são maiores. Ele vai ser útil para nós. Leve-no! Então me diga, onde você arrumou esse brinquedinho? Eu o encontrei na terra inútil, onde Sharnhorst me exilou. A aridez da terra inútil me permitiu perceber uma coisa. O governo de Sharnhorst é pior que corrupto. É fraco! Sharnhorst vai ter que se render a mim. Ou ela e o conselho serão varridos para fora da cidade. É tudo o que este mundo precisa. Uma guerrinha bem legal. O progresso verdadeiro só virá quando a cidade se inclinar perante uma vontade de ferro. Acho que andou pegando sol demais na terra inútil, Stryker. Você é um tremendo covarde! Como o resto de sua tribo! Comandante, os motores estão superaquecendo de novo. Precisamos desligar tudo! Você, Jack, vai resolver o nosso problema. E aí, já sabe o que é? Acho que sim. Esta gasolina caseira de vocês é combustível demais. Gera calor excessivo e o sistema de refrigeração não suporta. E você não é aquele Jack Terrak que ficou conhecido por todos pela sua famosa fórmula de combustível? Talvez. Então você vai me dizer a fórmula. Não. Eu posso pegar bem pesado com você. Por que não me diz logo de uma vez? Sei que isso é óbvio demais, Stryker, mas você está louco. Seu tolo! Sua pequena inútil vida pode finalmente fazer sentido. Pode tomar parte de uma grande causa! Dá um tempo, Stryker. Minha nossa! Jack! Aquele tanque de guerra. Temos que detê-lo. Nada disso. Eu vou é para o assunto. Hanna, aquela coisa está com o poder de fogo suficiente para detonar a cidade. É a sua cidade, não a minha. Pelo menos me dê uma carona. Tudo bem, tudo bem. Eu ajudo a resolver seu probleminha. Mas depois vou embora daqui. Noc, eu não acredito que você e seus homens foram derrotados por um monte de zacks sem miolos. Não sabe como aquelas coisas podem ser malignas, governadora? São apenas gatinhos comparados comigo. Ah, milagre, sua besta imunda! Governadora Shandross! Milagre! Eu não estou acreditando. Vou me livrar daqueles zacks. Nem que eu tenha que explodir aquele prédio. Lá vem ele. Eu consigo subir naquela coisa, mas não sei se consigo detê-lo a tempo. A tempo? A tempo pra quê? Depois que passar das montanhas, ele vai estar com a cidade bem na mira. Temos de pará-lo. Deixe isso comigo. O que está fazendo? Não pode simplesmente pedir isso a ele. Claro que posso. Sou diplomata, lembra? Hannah, não! Me dê uma boa razão para eu não ter que passar por cima de você. Por quê? Se você tivesse visto a cidade do mar recentemente, não colocaria esta coisa nem perto dela. Muito bem. Agora fiquei interessado. Eu não acredito. Ela conseguiu. Agora me livro do fluido refrigerador. Depois que você quis medir forças, Sean Ross ficou obcecada por defesa. Isso vai garantir que o motor esquente pra valer. Puseram atiradores no topo de todos os prédios. Ela vai reduzi-lo a pó antes que você dê o primeiro tiro. Tenho de ter certeza que ninguém suspeite. Parado aí! Vamos ter de enviar uma patrulha para checar isso. Comandante! Pegamos Jack Terak tentando se infiltrar a bordo. Foi uma ótima tentativa, mocinha. Vai fazer companhia seu amigo Terak, enquanto a cidade do mar prova o gosto da minha vontade invencível. Bem, esta é mais uma confusão em que você nos meteu. Eu? Eu estava indo muito bem até você resolver ser pego. Sean Ross tem um atirador em cada prédio. Só um idiota engoliria uma história dessa. Eu não acho que mereça mais sarcasmo da sua parte por hoje, Jack. Ahn... E onde está? Se não sairmos logo daqui, estaremos fritos. Feche os olhos. O medidor de temperatura disparou. O motor vai explodir. Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos! Temos de ir rápido! Não há ninguém no comando! Seu inseto miserável! Achou mesmo que iria encarar meu poder sem sofrer as consequências! Seu lugar é na cadeia, Stryker. Sabia? Se o meu sonho for destruído com fogo, você vai junto! Jack! Sai achando aí! Stryker, eu só tenho uma coisa a dizer pra você! Pule! Alguém não devia voltar para reunir aqueles soldados? Pra quê? Com Stryker na prisão, eles são apenas um bando de miseráveis. Meus zacks! Toquem o alarme! Não entendi. O que está acontecendo? Jack, os zacks se alimentam de restos deixados por grandes predadores. E eles sempre voam em círculos quando a Tresha está perto. É a nossa chance! Enquanto os zacks não estão, colocamos as cargas. Hanna, como ousa dar as caras por aqui? Os zacks acharam o Thrasher. A cerca funcionou desta vez. Bem, é que... É claro que funcionou! Eu a criei para isso. O quê? Vocês todos pensavam que os zacks eram uma praga. Mas eu sabia que podiam nos ajudar contra os Crashers. Se vai ficar por aqui, queridinha, é bom lembrar quem manda. Eu não acredito nisso. Não se preocupe, Hanna. Eu farei com que você receba os créditos pela sua ideia. Hanna, você não pode ir embora. Precisamos muito de você aqui. Tem coisas para ensinar e para aprender. Você simplesmente não consegue dizer, não é? Dizer o quê? Que você quer que eu fique. Certo. Então, talvez eu possa querer que fique. Talvez eu acho que... Precisa melhorar, Jack. E então, você vai ficar? É, eu vou ficar. Mas da próxima vez que chamar minhas ideias de irracionais, é melhor que você vá embora da cidade.